Essas mulheres são garotas de programa que não tem medo de mostrar o rosto. Elas escolheram a prostituição como estilo de vida. Na faculdade ela é nota 10 em psicologia. Fora dela, a estudante ganha vida como prostituta de búcio. Ela gosta de mamar, dando um trago na maró. Ela gosta de mama Dando trago na maró Passa língua Passa língua na menzboa Tô com o sonho de comer todas umas catundas da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, vão comer Muita fé, eu vou comer Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas! Pau nelas, pau nelas As mulheres são garotas de programa que não tem medo de mostrar o rosto Elas escolheram a prostituição como estilo de vida E aí Kelvin Lopes, pra mim tu é uma espita Tô ficando conhecido como Ima de Tcherega Tô trocando de buceta igual eu trapo de cué É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Na faculdade ela é nota 10 em psicologia, fora dela A estudante ganha vida como prostituta de luxo Ela gosta de mamar, dando um trago na marola Ela gosta de mamar, dando um trago na marola Passa a língua, passa a língua na minha espola Passa a língua, passa a língua na minha espola Ela passa a língua, passa a língua na minha espola Tô com o sonho de comer todas as cateodras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Muita fé, eu vou comer Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Explosão do funk novamente Se inscreve, porra!